Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a mamãe tá aqui. Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. Hoje eu vim com a Fernandinha aqui no mercado que chama chama, que eu gosto muito pra comprar produto. Chama, chama. É, chama, chama o mercado. E eu gosto muito dele pra comprar produto sem glúten. E hoje eu vim ver produto diet, então vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu acho a diet sem glúten por aqui. O nome do mercado chama chama? É, chama, chama o mercado. Não trouxe moeda, esqueceu, né? É, mas a gente veio aqui pra ver coisa, a diet. Gente, vamos ver. Cuidado filha, cuidado. Que bonitinho, peraí. Ó, testei esse café hoje, muito gostoso. Amei esse café. Ó, farinha solito de arroz, R$4,99. Legal, tá barata, mas não é integral, né? É só zero glúten. Farinha urbano que eu amo, R$10,99. Que foca. Eu vou mostrar o que eu vou achar sem glúten, mas o meu foco hoje é diet, porque a Fernanda tem um piquenique amanhã na igreja, então ela precisa do iogurte diet, das coisas diet pra levar no piquenique dela amanhã. Olha a cebola branca dos vídeos coreanos, que linda. Tá sem três? Quanto tá? R$9,99. É gostosa essa cebola. Deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei. Bonita a mexerica, hein? Gente, a mãe ainda tá tão bonita. É, gostoso, né? Eu não gosto muito. Vamos lá. Mamãe tem peixe em casa, ainda peguei na feira. Então amanhã ela tem o piquenique, então a gente veio comprar umas coisinhas, né? Agora eu preciso achar iogurte. Esse mercado é muito bom pra lá. Eu quero achar a vovó primeiro. É, muita coisa passa batida, porque com criança, né, é meio difícil filmar. Ó, aqui tem as carnes vegetais. Vamos procurando aí que a gente acha vovó. Isso aí tem açúcar, filha. Vem. Eu quero olhar tudo, mas você tá se perdendo. Vem aqui, ó. Vovó deve tá aqui. A vovó tá aqui, ó. Vem. Vamos por parte de corredor, aí a gente vai acompanhando a vovó. E é gostoso em mercado diferente. Vê produto diferente, né? Ai, você sabe que a mamãe adora piquenique, mas o piquenique sem açúcar acho que não tem nenhuma marca. Quando eu era criança minha mãe comprava esse. Não tem glúten, ó. ó. Ó, cacau sem glúten. Feijão fradinho, delícia, né? Aqui tem bastante coisa pra alérgico. Esse mercado é muito bom. Nossa, aqui o fermento tá barato. Eu vi por 3,99 esse fermento. E esse aqui, ó, o fermento, o sachê cresce mais. Peraí, filha. Ah, esse tem glúten, esse. Não serve pra gente. Mas ir com criança é difícil. Ela fica encantada com os doces, né? Eu prefiro ir e comprar pra ela. Enfim. É isso. Ah, que legal. Mostra aqui. Ó, eu vou levar um leitinho dessa aqui pra ela. Sem açúcar. Vamos ver aqui. É só o último. Vamos ver aqui, ó. Olha esse macarrão talharine sem glúten. Legal. Vegano. Cozinho. Ah, e o barila, ó. Difícil deixar o barila sem glúten agora. Casarão, espaguete. Urbano Kids. Bastante macarrão sem glúten, apesar de estar misturado, né? Legal. Esse é de trigo sarraceno. Eu fiz sopa com esse macarrão de sopa. Ele é muito gostoso. Mas hoje eu tô no foco aqui diet, então eu vim comprar as coisas do Piquenito e da Fernanda. Eu não vou levar macarrão hoje, não. Mas eu sei que eu posso vir buscar macarrão aqui. Aí tem leitinho, assim, zero açúcar. Mas é de baunilha, né? De chocolate. Ah, tem chocolate, ó. É, não é zero açúcar, né? Pouquinho açúcar. Gente, como faz falta um leitinho, assim, sem açúcar, né? Fernanda... Esse é sem leite. Olha que legal. Baratinho, ó, pra quem tem criança aí que precisa, ó. 2,19. Eu amo essa bala. Eu nem sei se ela tem glúten. Açúcar ela tem, filha. Não, glúten ela não tem, ó. Compre pra você. Não, eu não vou levar, não, amor. Se eu levar, ela come. Mas é muito gostosa essa bala. Aqui você comprou outro dia, eu amo. Por quê? Por favor. Pera, filha, tem glúten. E a farinha, salgado. Ó, zero açúcar. Cinco reais. Ela ama essa. Essa aqui é sem glúten e sem açúcar. Cinco reais. Ela gosta dessa. Vamos ver aqui, ó. Bolo da Scar, 18,99. Eu acho meio caro, porque é muito pequeno, né? Olha, zero açúcar, cookie. Sem glúten. Ai, gente, eu amo esse mercado. É difícil ouvir, mas eu amo esse mercado, olha. Cookie zero açúcar, sem glúten. É, mas eu tô mostrando pro pessoal as torradas da mina, que estão muito gostosas. Esse pão é maravilhoso, gente. Ai, como é gostoso esse pão de hambúrguer. Você sabe que eu já achava ele bom, mas deram uma melhorada ainda aqui? E aqui tem farinha de trigo sarraceno. Eu nunca comprei. Olha, muita coisa sem glúten. Amido de milho da mina, ó, mistura de bolo. Esse aqui é o quê? Farinha de rosca, que você quer a massa de coxinha, que tem a foto. Tá. Gente, muito, muito, muito legal. Esse bolinho da mina parece que é salgado. Não, é abóbora com coco. Padaria São João, ó. Tio João, São João. Macarrão de grão de bico. Carinha integral, sem glúten. Aqui é pra selê que eu fico feliz e doidinho. Ai, a fanta melão, um monte eu ia comprar, mas eu não comprei. Vamos ver se tem. Ontem eu não comprei, porque tem açúcar. Calma, vamos. A menina que não pó de açúcar tá doida aqui. Que bom, né? Olha, tem produtos da Vital. O que é isso aqui? Oi? Vamos ver os preços. Vamos ver os preços, tá? Aqui tem bastante coisa da gente, hein? Gente, que legal. Doce de leite. Aqui tem, ó. Que legal, ó. A bolacha que a Fernanda quer levar no piquenique. Ó, aqui imita óleo. Vamos levar um. Mas é essa aqui que você quer levar no piquenique, né? Vamos ver, filha. Tem bastante coisa. A gente tem que ver o que vai comprar. Esse mercado é excelente pra diabético, gente. E pra alérgica sem glúten também. Pra alérgica comer sem glúten. Ela quer tudo, né? Ela quer tudo, ó. Quanto que é? Tem 25. Não é caro. Não, esse não é 25. Esse é o Tramarco. Não é o Tramarco? Pois é, eu não sei onde ela pegou. Eu não sei onde ela pegou os doces da flor mel. Mas isso aí o pai dela pega no pirueta. Eu falo pra ele, ele traz. Claro. Eu falo pro papai. Gente, olha o que tem aqui. Caputino sem açúcar. Sem glúten. E eu acho que é sem leite ainda. Ou tem lactose. É, tem lactose, sim. Mas legal, viu? Ah, e esse? É, mas esse tem açúcar, Fê. Natural Life. Gente, eu fiz uma gelatina ontem. Eu vou mostrar pra vocês em casa. Eu amei a gelatina de chá verde da Natural Life. Mas você tá pegando muita coisa, amor. Ó, tem todas as bolachinhas aqui da Zero Açúcar, ó. Morango, chocolate, limão. Zero adição de açúcar, chocolate. Zero adição de açúcar? Vê o preço, filha. Não é pegando. Tem que olhar os preços, amor. 3,99. É caro. Por favor, por favor. Bolacha maisena, Zero Açúcar. É essa que eu gosto. É. Peraí, tem até pra lanchinho. Olha que bonitinho. Sim. Gente, lembrando que esses produtos aqui tem glúten. É. Eles são sem açúcar pra Fernandinha, tá? 9,99. Não, filha. Peraí. Ah, não. É. Vamos ver se a gente acha o iogurte, né? Não pode passar dessa linha aqui. Tá. Também é só coisa. Aqui é a sua e aqui é a minha. Precadinha. Ainda bem que tem a linha. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, mãe, o que que é? Não é do Pequenica? Eu posso deixar na minha casinha? Tá. Ó, tem pudim aqui, ó. Granola Natural Life, ó. Vamos ver se tem glúten, né? Não tem glúten. Nossa, pensei que não tinha, mas enfim. E tem a da Vital também. Zero açúcar. Mas acho que tem glúten. Tem granola até salgada hoje em dia, né? Elas são sem açúcar, tá, gente? Mas tem glúten. Vamos procurar os iogurte diet agora. Vamos olhar o que que tem diet pra Fernandinha aqui. Aqui a chá diet tá valendo, né? Muito bom aqui. Olha, ó. Zero lactose e zero açúcar. Tipo... Tipo Yakult, ó. Zero açúcar. Olha que legal. Zero açúcar. Dia 3 do sete. Eu nunca vi Yakult sem açúcar. É a primeira vez. Iogurte. Iogurte deve ser pra lá, né? Ai, esse iogurte de café tá 3,99. Eu vou levando. Deve tá pra vencer, né? Iogurte. Mas é pra ela? Não, deve ser pra mim. Sabor café? Picolé. Não, picolé não. Servete. É gostoso. É gostoso. Sem açúcar, vamos ver aí os iogurte porque... Ah, molico. Esse Nesfit acho que é sem açúcar, vê. Eu comprei pra ela. Molico. Esse aqui. É, pra iogurte até que não tá muito bom, não. Mas, pra tudo o resto, tá maravilhoso. Trevinho. Ah, tem o trevinho, ó. Tem o trevinho, mãe. Tem o trevinho. Eu gosto de comprar esse, ó. Tem o trevinho que a gente compra. É, o mesmo que a gente compra lá. 24 do sete. O trevinho tem frutas e morango. Tem esse aqui. Esse é morango com blueberry. E aquele de coco? Coco tem açúcar. É, mas só de ter alguma coisa sem açúcar, eu já fico tão feliz. Esse aqui deve ser gostoso. Esse é muito grande. É. Compra dois. É, ó. Não tem. Só tem um de morango. Só se tiver lá no fundo. Tem... Pera aí, mamãe. Pera, pera. Pera levar na igreja amanhã. Tá excelente. Olha, tem até esse aqui, ó. Zero açúcar. 3,99. Ai, que legal. Nunca vi. Quer um copinho assim, Fê? Quer um copinho assim? Não, esse tem açúcar, filha. Esse aqui, ó. Olha que gostoso esse. 24 de julho. Barato. 3,79. Aquele lá é sem açúcar, filha. Você só pode sem açúcar. Já deu muita coisa. Nossa, muito bom aqui. Vamos? Mamãe tinha que pegar arroz. Mamãe tinha que pegar sabão, ovo. Aquelas bexigas que fazem bexiga. É. Eu vou pegar em outro mercado. Porque... Difícil. Depois eu pego na... Na segunda, Fê tem aula. Vamos. O que eu tenho lá dá pra esses dias. Tá mais barato. Não, não vou levar bexiga. Vem quando vai ficar. Não, filha. Já falei que não. Pode? Ela pegou aqui. Vai ganhar pra trás. Vai ganhar pra trás. Tá o que, amor? Aqui em cima na câmera. Tá, tá. Aqui? Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Eu não vou me roler. Eu não vou me roler. Você é sua roler. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Ele vai dar um brinde pra você. Oi, tudo bom? Nós temos os dois. Obrigada, véi. Vamos lá comprar. Vai ver o grandão. Olha o carro, Fê. Fê, pera. Não chega muito perto, filho. Às vezes ela é estranha. Ai, que lindo. Não, não pode, filho. Eu tenho medo. Vamos, vamos lá comprar o remédio do cupe. Você gostou, é? Ela tirou, obrigada. O pelo dele é lindo, né? Vamos lá comprar o remédio, filha. Então a gente passou lá pra comprar shampoo pros cachorros. E aí a Fernandinha tá aqui, viu os cavalinhos lá. Gostou, filha? Lindo o pônei, né? Comi algodão doce mesmo com açúcar alto. Ai, mas ela comeu um pedacinho que eu deixei porque ela tava me pedindo muito e eu procurei, né? Eu tava procurando algodão doce pra fazer e eu vi que tem um jeito. O algodão doce, se você tiver a máquina de algodão doce, você coloca duas balas diet e derrete e faz o algodão doce sem açúcar. Mas eu não tenho a máquina. E ela tava com muita vontade, então eu deixei ela comer um pedacinho. Agora a gente parou aqui no mercado. O outro mercado que a vovó vai jogar na loteria, que a vovó gosta de jogar na loteria. Ô, gente, olha isso. Pula, pula, pipoquinha. E agora a gente vai pra casa, vou dar banho nos cachorros, fazer almoço. Ganhou até brinde lá nos cavalinhos, né, Fê? A pipoca já tá pronta. É. Então é isso, deixem o like, se inscrevam no canal e depois a gente volta com mais conteúdo aí pra vocês. O almoço hoje vai ser simplesinho também, bifinho frito. O que a Fernanda quer comer? Tá comendo, não sabe nem o que é almoçar, né? Eu quero comer carne dourada. Carne dourada, eu vou fazer. Carne dourada. Tchau, pessoal, obrigada. E macarrão cinza. Macarrão cinza? Qual que é esse agora? Espaguete. Ah, mas tem macarrão de ontem ainda, vou esquentar. Macarrão de chinês. Eu não quero macarrão dourada, eu quero macarrão cinza. Ah, tá bom. Eu vou comer aquele macarrão chinês que é muito gostoso e sem glúten, né? Eu vou comer macarrão cinza. Tá bom, a mamãe vai ver. E a mamãe, macarrão dourado. Tá bem abafado na rua, chega em casa, eu vou dar banho dos cachorros. Gente, vamos ver a certeza que ganhou. Ah, você vai mostrar o que ganhou aí pros bichinhos? Ela falou que é um pacote pros gatos e um pacote pros cachorros. Eu tô vendo que você não deixou o like. Deixa o like, que senão eu não vou mostrar. Eu tô esperando você deixar o like. Vai, já deixou o like, já deu tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Quem não deixou o like virou uma pipoca de pipoca. Quem acha que é pra gato? Escreve aí nos comentários. Eu vou mostrar outro dia. Ah, não, pode mostrar. Não. Que que é isso? Mostra. Não. Ah, mamãe mostra. Não. Não? Eu vou esperar eles deixarem nos comentários pra ver se eles acertou. Ó, gente. Esse é pacote número um. E esse que tá deitado é pacote número dois. Então vamos lá, deixem aí. Ah, mas deixem quando eu ter falado, avisado, tá bom? Esse é pra cachorro ou pro gato? Ai, meu Deus, que suspense. E quem falou? Cachorro. Acertou. Hum, muito bem. Esse também é de cachorro, os dois iguais. Aí o outro saquinho é de gato, né? Aí, gente. Não fala, não fala. Tá. Passou. Dá uma treinagem aqui pra ver se ele tá bom. Ah, tá. Não fala isso que eu te falei. Ô, gente. O peixe. Quem? É, não ganhamos brinde pros peixes, né? Vamos voltar lá pra pedir meu brinde do peixe. Gato. Acertou. É a máscara grátis, né? Esse é ração. Vamos pegar lá o brinde dos peixes. Eu vou voltar lá, vou falar. Cadê o brinde dos meus peixes? Aí eu pego mais pipoca. Tem o beta, kinguil, cascudo. Aí eu posso pegar mais pipoca? É. Ó, gente, tudo meio bagunçado, mas eu tinha esquecido que eu fiquei de filmar pra vocês o que compramos, né? Então eu comprei esse iogurte aqui, ó. Sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Sabor café. Esse é meu, porque eu amo café. Fernandinha tá comendo pipoca? Fernandinha pegou esse biscoitinho, sem glúten e sem lactose. Esse leitinho, sem açúcar, porém contém glúten, tá? Essa bolacha deve ser maravilhosa. É cookie, sem glúten e sem açúcar, ó. Fernanda ama cookie. Eu só uso esse sal, porque eu tenho pressão alta e eu não gosto do sal cisne, eu gosto do sal lebre. Bolachinha pra ela levar lá no piquenique, sem açúcar, com glúten, sem lactose, tá? Bolinho aqui também, ó, com glúten, mas zero açúcar. Como a Fernanda pode, né? Ó, um chocolate aqui, ó, sem glúten e sem açúcar, branco, com morango. Essa bolachinha a Fernandinha ama, sempre compro pra ela, tá? Tem glúten. Gente! Peraí, Fê, esse chiclete aqui, ó, ele parece o Trident, só que ele não tem glúten, tá? Então fica a dica aí pro pessoal, que é o chiclete muito gostoso, sem glúten. Gente! Não dá pra acreditar. Morango é na época de abril. Compramos morango, é, compramos morango, ó. E aí pegamos aqui então também rosquinha, zero lactose, zero açúcar. E pegamos aqui bolinho, pegamos esse iogurte que eu gosto muito, que ele também é sem glúten e sem açúcar. Esse é sem glúten e sem açúcar. E, gente, eu amei o Mercado Chama. Posso pegar? Ó, bolinho de churros. Nossa, já tomou um de manhã. E o que eu nunca vi na vida que eu encontrei lá? Leite fermentado, sem açúcar e sem lactose. E sem glúten. E sem glúten, tá? Foi oito reais esse leitinho, achei muito interessante. Esse iogurte aqui também nunca vi, mas ele tava na promoção. Ele tava R$3,99, eu comprei pra mim. O atum nosso de cada dia, porque a Fernanda... A Fernanda é louca do atum, né, Fê? É. Então é isso, essa foi nossa comprinha e aqui foi mais ou menos R$200. Quê? Foi R$200 a sua compra. O que? Não é? Daí, eu posso separar umas coisinhas que você deixa depois da cabelinha? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto